E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama Legend of Almea, então vamos clicar aqui para continuar. E ver como o jogo vai funcionar. E antes de mais de nada, não esqueçam aí galera de verdade de dar um like nesse vídeo para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no canal, tá bom? Não custa nada. Lembrando que tem vídeos novos todo santo dia na bagaça esse canal, então fica de olho. Lembrando também que eu tenho um outro canal de jogos que se chama Joga com William Oficial, depois dá uma conferida lá. Bom, aqui tá dizendo que os deuses anciões estavam aqui para a profecia de milhões de anos atrás e blá 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 blá. Infelizmente o jogo tá todo em inglês, o que é sempre uma pena, eu sempre elogio quando as empresas trazem um jogo traduzido, né? Vamos clicar aqui em Challenge, que é o desafio. Bom, o jogo tem sempre umas histórias em textos, sendo que vamos ver aqui, focar um pouco mais na parte da gameplay, ficar aqui em lutar. E começou! Então bora lá. Aqui em cima tem um tempo, ó. Que a gente pode selecionar o herói para ele fazer soltar o poder dele necessário, né? Entre várias outras coisas. Então é um jogo widely, né? Como vocês já podem estar vendo. Ficar aqui em clean, pegaram a recompensa, clicar aqui para continuar. Challenge novamente. Bom, aqui tem toda uma história. Se o jogo tivesse pelo menos um... Ah, a gente pode modificar os heróis. Escolher um dos heróis vão ficar. Tá vendo? Aí aqui a gente pode ver como funciona o nível de facção suprema, quem causa dano mais em quem e tudo mais. O verde causa mais dano no amarelo, o amarelo causa mais dano no preto, o preto causa mais dano no verde. E assim vai esse loop. E entre esses dois fica assim. Né? É como se fosse o balanceamento do jogo em si, né? Então bora lá, vai lá de novo. Bom, aqui tem... A gente pode deixar o combate em automática aqui. Que é uma ótima opção, né? Beleza. E aí já ganhamos essa... Na verdade acabou essa batalha. Beleza. Agora a gente pode vir aqui, ó. Pegar a recompensa do baú. Beleza. Maravilha. Então bora lá. Aqui a gente pode vir em herói. E é claro, fazer o upgrade no herói, né? Aumentar o nível dele. Então vamos aumentar aqui o nível. O máximo que... Aê. Aumentamos o nível 10. Vamos ficar aqui em deploy. E challenge novamente. E aqui a gente vai subindo no mapinha, né? Não sei se vocês viram ali. Aqui a gente... Ah, ainda não dá pra aumentar. A gente tem que... É... Passar da fase 1 de 4. Para ativar, no caso, pra gente poder ir pra próxima... Pra ativar aquele... Aquela opção lá de deixar o jogo mais rápido. Novo herói a gente acabou de ganhar. Vamos aqui em challenge. E aí... Beleza. Vamos dar um start. Mas agora a gente pode botar mais uma heroína. A gente pode trocar ela de posição, ó. Botar ela aqui. E fight. Beleza. Bom, no caso agora... Cadê? Tá só... Aí. Tá só transpoderizar automático e tudo, tá galera? Ih, a gente vai morrer. Caramba. Ih, por pouco a gente... Será que a gente... É, a gente vai ganhar por pouco, hein galera? Ah, pegou umas caixinhas aqui, ó. Dá pra ficar pegando umas caixinhas durante as partidas. Dá pra ficar speed. Beleza. Vamos vir em herói. Vamos melhorar aqui, ó. Equipamentos. Equipar. Boa. Podemos voltar. Deploy. E challenge novamente. Beleza. Então o jogo vai evoluindo. A gente... Já tá em qual fase? A gente tá na fase 1 de 5. No caso aqui, a gente dá pra deixar o combate. Um pouco mais rápido, ó. A gente liderou o X2. Por enquanto tamo ganhando, mas ainda tamo ganhando no limite. Beleza. A gente pode fechar aqui. Ok. Tá aparecendo uns negócios. Pronto. Então o básico... O jogo ele já ensinou pra gente como funciona, né? No caso a gente pode vir aqui em herói, ó. A gente... Qual é o herói que a gente tem nível... Nossa, isso aqui não deveria estar aqui na frente. Aqui não dá pra... Isso aqui tá nível 0. Isso aqui tá nível 10. A partir daqui, ó. Vamos aumentar ele até o nível 20. Só pra gente ver como é que fica. A partir daqui, ó. Tá. Ficamos com gold insuficiente. Então bora aqui em... Ah, não. Tem um portray. Olha. Que doido. O que é isso que faz? Não é só a mínima ideia. É, enfim. Bom, ainda aqui em herói, a gente pode ir em equipamentos e equipar outros equipamentos melhores que cada um deles possam chegar a ter, ó. Ah, entendi. Um negocinho vermelho que ficou aqui em cima, galera. Indicando que tem equipamentos novos e melhores pra ser equipado. Aí agora que eu equipei, ó. Saiu. Agora dá pra ver o nível de todos. Da hora, velho. Bom, se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo, como de costume, tem que pedir aí nos comentários, tá bom, gente? Que aí sim, no futuro, eu posso estar trazendo, sim, vídeos novos e episódios novos e quem sabe uma série desse jogo. Vamos avançando aqui mais um pouquinho. Pra quem não sabe, eu gosto... Ah, vamos aqui em quest, que é no caso das minhas missões. Pra quem não sabe, eu gosto demais de jogo Islet, tá, gente? É uma pena que nenhum... Sei lá. Cadê? Tá, pegamos as missões. More. Bom, atividades. Ainda não tá aberta. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E-mail. E-mail também não tem nada no meu e-mail. Guild. Ah, tem uns lances aqui, ó, de guild, ó. Doideira. A gente já tá nível 5, tá? E esse aqui é o nível do nosso poder em geral. Vamos em challenge. Vamos terminar aqui todo esse combate. Parece que a gente terminando ali, chegando no boss fight desse combate. É... Provavelmente... Ó, sempre vamos pegar essas caixinhas. Tá vendo? Ó, obteve uma caixinha. A gente só tá ganhando por causa dessa minha personagem que eu aumentei o nível dela máximo, tá? Ó, então vamos agora pra 1 de 8. Aí depois, ó, vai chegar naquilo ali. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou só agora equipar mais ainda essa minha personagem. Dá pra gente aumentar mais o nível dela. Nível 17, 18, 19, 20. Ainda não deu. Tá. Não deu pra aumentar ainda o nível dela. Vamos aqui em deploy. Challenge. Já vamos pro desafio 1 de 8. Bora lá. É claro que o ideal é a... Eu acho que eu vou ter que aumentar a vida. Ah não, tá de boa, velho. Nossa. Esse personagem minha que tá nível 20, ela tá muito forte. Tá muito forte mesmo. Vamos pra 1 de 9. Desafio. Bora lá. Lembrando que o jogo ele fica afekar pegando itens e XP pra você, tá? Como assim o ele afekar? Afekar é sem você tá necessariamente tendo que jogar. Vamos lá. Aqui, ó. Agora a gente desbloqueou a etapa 1 de 12. Fat Shop. Ah, a gente já conseguiu aí, ó. E a gente ganha um negócio de poder upar o personagem. Deixa eu vir aqui em Hero. Vamos vir aqui. Level Up. Ainda não dá. Pera aí. A gente precisa de quantos golds? Ah, aqui embaixo indica, ó. A gente tem só 2 mil... Não, a gente... Sei lá. A gente tem 2.665, eu acho. É, 2.665. A gente precisa do dobro disso. Então vamos lá, que eu quero alcançar o... O nível máximo que a gente puder dessa minha personagem. Cara, gostei demais desse jogo. Muito da hora mesmo. Lembrando que eu tenho um outro canal que se chama Joga com Ilha Oficial. O link dele vai estar aí na descrição de vídeo. Que é um outro canal de jogos. Dotado para jogos de computador. E atualmente eu tô trazendo lá. A minha série é do Minecraft Survival Mods, caso você queira acompanhar. Vamos aqui em Challenger de novo. E Fight. O load do jogo... É muito rápido. Muito bom mesmo. Vou pegar mais outra caixinha. Nossa, recuperou a vida. Que maldita, véi. Ih, gente. Será que eu vou dar de conta? Eita, nós. Agora o combate foi meio intenso. Mas deu pra ganhar. Tá, vou ter que aumentar a vida dos meus outros... Dos meus outros personagens. Ganhamos aí, ó. Mais uma recompensazinha. Beleza. Então vamos aqui em Hero. Aumentar aqui o nível dessa minha personagem. E equipar mais outra coisa aqui. Ó, pra gente fazer upgrade, a gente vai precisar de 4 mil, cara. Nossa, a gente precisa de... Deixa eu vir aqui. No menu offline. Aí, aqui ele indica o quanto de tempo offline passou. Pra pegar coisas, ó. Tá vendo? Que doideira. Deixa eu vir em quest. Beleza. Total de quest. Main quest. Tentando pegar o máximo de recompensa. Ah, agora a gente ganhou muito gold com a missão que a gente fez aqui. Será que deve fazer upgrade? Olha isso. Ó, pra fazer upgrade, a gente precisar, precisa, né? De muito dinheiro. Essas gemas. Tá vendo, ó. E isso daqui que eu não faço a mínima ideia o que é. A gente tem quantas gemas? Nossa, a gente só tem 200 gemas. Lembrando que todos os personagens aqui, ó. Tem 4 estrelas somente, né? Por enquanto, eu vou evitar gastar... Gastar gemas desnecessariamente. Aumentar o nível aqui dos outros personagens, né? É bom porque não gasta tanta coisa assim. A gente vai gastando só um pouquinho, ó. Nos personagens, né? Pronto. Acho que agora já tá... Já tá mais de boa. Beleza. Bom, aqui nós temos banda que só vai ser disponível já, já. Então vamos deploy. Continuar o desafio. Tem muitas coisas que só vai ser disponível depois que a gente fazer os combates. Agora sim, eu acho que é o combate mais potente que vamos ter. Eu era pra ter aumentado mais o nível dos meus heróis. Ah, não. É, deu, deu, deu. Tá, eu consegui... Conseguimos ganhar. Beleza. Skip. E aí sim, ó. A gente ganhou... É o combate 10 de 5 estrelas, 0, 9, ó. Aquele indica que a gente ganhou. A gente ganhou 10... É, por enquanto estamos ganhando bastante gema até. Então, acho que a gema que a gente tá vendo aqui em cima não é a mesma que... Que melhora os heróis, ó. E a gente ganhou mais essa... Essa daqui. Vamos aqui em Main City. Cidade principal. Cristal. Ah, sumonar. A gente ganhou um cristal pra sumonar. Então, pelo que eu tô entendendo, existem vários tipos de gema diferentes. Olha, a gente conseguiu esse personagem que ele é 5 estrelas. Ou seja, muito bom. Beleza. A gente pode voltar aqui. Vem aqui em herói agora, ó. E a gente pode até já melhorar ele. Esse personagem aqui parece ser muito bom. Bom, mas pra início de conversa, eu acho que... Ó, Main. Nossa. Fast plan. Pegaram aqui o máximo de recompensas. Olha aí. A gente ganhou 70 de gemas. Deixa eu ver quantas... Next. Agora a gente vai pra outro mapa. Olha que legal. E aí, ó. Olha só. É legal porque aqui no próprio mapa ele indica quantas gemas a gente vai ganhar. A gente tá ganhando ao decorrer que a gente vai conseguindo subir de nível. Tá vendo? Parece que aqui a gente já ganhou uma cartinha dessa, ó. Premium e-mail. Top do top. Ó. Aqui ele mostra algumas coisas pra gente comprar. Os 2 dólares. E... Vamos então um combate aqui, o challenge. Agora a gente vai poder, galera, adicionar mais um herói, que é esse daqui. Eu não sei se ele era um herói bom pra ficar tancando, né? Bom, de toda maneira eu vou clicar aqui em fight. Eu acho que ele é um... Ah, ele é... É, é verdade. Esses dois heróis aqui com a taca de perto, eles eram pra... Pra ficar na frente mesmo. Então tá errado a minha formação de combate. A gente vai vir aqui, ó. Gol de convenção. Gol... Ah, a gente pode... Ah, a gente pode converter ouro... Ah, não. A gente pode ganhar ouro de graça. Ué, como assim? Não tô entendendo o que isso faz. O que isso faz? Free? Ah, a gente pode... Sei lá, ganhar ouro de graça. Tá bom, então. Se é de graça, eu quero. Vou pegar outras recompensas aqui, ó. Que eu não sei o que é. Bom, e a gente tá quase voando pro nível 7. Lembrando que quanto mais a gente vai passando de nível, mais a nossa situação em AFK, ela vai aumentando as coisas que a gente vai ganhando estando offline, né? Aqui nós temos algumas coisas, ó. Mensagens, que é algo muito, muito legal. Na bolsa. Olha, a gente tem isso aqui, ó. Seleciona 60 cartas para obter um top. Vou usar. A gente vai ganhar mais um personagem com 6 estrelas. Maravilha. Bom demais. E aqui tem as gemas. Ah, agora sim. A gente dá pra ver que aqui nós temos... Cento... Cento quanto? Cento e cinquenta gemas. Então a cada personagem, por exemplo, se a gente quiser upar de nível aqui, a gente vai precisar de 50 gemas. Então realmente vocês tem que ter cuidado dos personagens que vocês vão querer aumentar de nível de estrela e etc. Bom galera, mas é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho para ter recebido notificações dos meus próximos vídeos. Beleza? Então é nóis. Um forte abraço. Juiz na sua vida. E até... Até mais.